Nesse momento, nesse momento o comandante Hamilton cerca uma casa, os PMs, vários PMs pulando o muro. Eu vou ao vivo com o comandante Hamilton, comandante! Pois é Marcelo, estamos acompanhando vários policiais, tem motos da ROCAM, viaturas de área, estão indo nessa casa. Temos informação que o suspeito está lá dentro, Marcelo. Você vê que eles estão entrando com muita cautela. É um lugar de difícil acesso. O policial tem dificuldade, mas mesmo assim ele vai entrando. Nós estamos girando e acompanhando o Marcelo. Não, a mim você não está acompanhando não, Hamilton. Eu estou aqui parado. Você está acompanhando o acidente aí, que já ouvi dizer que já tem um baleado. Você sabe exatamente o que é, Hamilton? Pois é Marcelo, mas o que nós estamos aqui é um tatuador, Marcelo. Ele foi baleado, a informação que nós temos é que dois homens pararam em uma moto, um desceu de capacete, Marcelo, subiu, deu dois disparos nele e a informação que o estado é grave. Ele foi levado agora para o pronto-socorro, Marcelo. Olha que acabo de ter a informação. Eu acabo de ter a informação ali, para a direita. Vai para a direita, Lentine Aboda. Aí, onde o policial acabou de entrar, um pulou o muro, por outro lado, na expectativa de que um criminoso ainda aí estivesse. Dois homens entraram ainda há pouco nessa casa. Essa casa é um estúdio de tatuagem. É um estúdio de tatuagem. E aí, eles entraram nessa casa, dois homens. Os dois, segundo testemunhas, os dois estavam armados. E eles deram dois tiros no tatuador. E ninguém ainda sabe exatamente porquê, mas o tatuador, o tatuador está hospitalizado em estado grave. Você está vendo agora... Não, não, me dá na tela aberta, por favor. Deixa que eu peço. Olha aí, o Willi Tatu, eu falei para você que ali onde o policial estava pulando foi onde ele foi atingido. Não, eu estava errado. Ali era onde mora, estaria escondido um dos criminosos. Os dois entraram por essa escada e onde você vê aquela luz amarela que a gente não pode chegar, porque a perícia ainda não chegou, mas já, já nós vamos entrar. O que aconteceu? Os dois criminosos entraram, entraram e foram subindo, subindo. E o tatuador estava, segundo a primeira informação, o tatuador estava naquele instante por uma sorte de algum cliente sozinho. Essa é a primeira informação. Os dois entraram e dispararam. A informação que eu tenho é que os dois tiros, um tiro foi dado pelas costas e um pela frente. A polícia vai guardando o local, olha ali. Foi por aí que os criminosos subiram no Willi Tatu, que é o tatuador Willi. Subiram por aí e dispararam duas vezes. O tatuador Willi, neste momento, está... Ah, vamos subindo. Pode ir subindo. Agora sim, você vai entrar. Eu e você. Vai indo. Vai indo. O PM está dizendo, não pode. Aí, vamos ver se ele deixa. É um momento difícil. O PM diz, pô, deixa a gente entrar. E está deixando... Tira o azulzinho um instante só. Tira o azulzinho. Você vai vendo. Olha lá, a sala. A sala dele vai fechando na sala. Aí, ó. Você está vendo a porta. A porta em quê? Os criminosos entraram. A imagem que você vê à esquerda no vídeo é do Willi Tatu. É um tatuador. Ninguém sabe ainda se seria. Vingança. Alguma dívida. Quem está comigo? Olha aqui. Eu tenho comigo o tenente coronel, que é daqui da minha equipe, né? Eu chamo o tenente coronel porque ele tem cara de coronel, mas é bem frouxo. Mas é um excelente jornalista. Eu tenho informações com o meu amigo Murilo Nascimento. Murilo, que rolo é esse do tatu? Fala, Murilo. Marcelo, um tatuador de aproximadamente 25 anos. Olha que curiosidade. Curiosidade não, né? Mas chegou dois homens numa moto. Um deles, o garupa, desceu ainda de capacete. Subiu até o estúdio tatuagem. Atirou contra o tatuador. Desceu. Simplesmente subiu na moto e foi embora como se nada tivesse acontecido, Marcelo. Olha aí. Você está vendo a estreia no Cidade Alerta do nosso Murilo Nascimento. Obrigado.